Música Escuto no silêncio Tua voz aqui por dentro Falando ao meu coração Filho não temas Filho não temas Eu sou tua morada Sou eu quem te sustento Você está em minhas mãos Não se esqueça Não se esqueça Por trás e por diante Estou a te cercar Em pastos verdejantes Vou sempre te levar Sou a tua casa Sou o teu abrigo Faça em mim morada Eu já moro em ti Seja minha casa Seja meu abrigo Faço em ti morada Então mora em mim Escuto no silêncio Tua voz aqui por dentro Falando ao meu coração Filho não temas Filho não temas Filho não temas Eu sou tua morada Sou eu quem te sustento Sou eu quem te sustento Você está em minhas mãos Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Por trás e por diante Estou a te cercar Em pastos verdejantes Vou sempre te levar Sou a tua casa Sou a tua casa Sou o teu abrigo Faça em mim morada Eu já moro em ti Seja minha casa Seja meu abrigo Faça em ti morada Então mora em mim Eu sou a tua casa Sou o teu abrigo Faça em ti morada Então mora em mim E seja minha casa Seja meu abrigo Faça em ti morada Então mora em mim Então mora em mim